O Palácio da Igreja Velha O Palácio da Igreja Velha é um edifício que foi construído em 1881, nos finais do século XIX, com duas torres casteladas e uma capela, que é a Capela de São Francisco de Assis, que é do estilo neogótico. E basicamente este palácio acabou por sofrer algumas intervenções durante a sua história. O nosso desafio acabou por corrigir essas dissonâncias e tentar dar uma lógica e a verdade do projeto que aqui existia inicialmente. Encontrámos situações no edifício que para nós eram pérolas que tínhamos que aproveitar e polir, nomeadamente as paredes, com técnicas de reboco marmoriado, que eram verdadeiras obras de arte e que hoje em dia já conseguimos observar no interior do palácio, os próprios tetos, que eram tetos trabalhados e que neste momento se encontram completamente recuperados e que restituímos toda aquela qualidade que o trabalho dessa altura era considerado. Parte do edifício antigo, obviamente, foi tentar tratá-lo com o respeito que um edifício desta natureza merece, reabilitando na sua plenitude, obviamente tornando-o funcional para os dias de hoje, mas respeitando na íntegra toda a sua arquitetura, porque faz parte da nossa história também. Portanto, fomos buscar a história do edifício, fomos buscar todos os elementos que estavam integrados dentro do próprio edifício e reabilitámos-los exatamente como era na época. O cliente tem uma intervenção profunda no que diz respeito à parte de envolvente e de arranjos exteriores e de paisagismo. Ou seja, nós não tivemos arquiteto-paisagista nesta obra, mas foi tudo fruto das mãos da nossa cliente, e viveu também a obra connosco, ou seja, envolveu-se também no projeto. Quis dar o seu cunho pessoal também na reabilitação de todos os espaços verdes. Um dos elementos que, de alguma forma, fez agarrar a área ampliada do projeto, portanto, foi a existência de um percurso que atravessava todo o palácio e que, de alguma forma, era um eixo muito forte. Portanto, demos continuidade a esse percurso existente, que atravessa todo o palácio e que vai precisamente terminar no salão de eventos onde nasce a nova intervenção. Esse novo volume teve como uma base conceptual a reinterpretação de um espigueiro metálico do século XXI. Quisemos garantir, numa primeira fase, que a integração na paisagem fosse uma integração perfeita, que a visualização do edifício tivesse dois momentos distintos. A aproximação ao edifício, quando o edifício praticamente passa despercebido, e numa segunda fase, quando as pessoas chegam ao edifício, o impacto ser um impacto de fator UAU. Realmente é um espaço que é acolhedor, envolvente, quase nos traz um bocadinho da nossa infância, e que, de alguma forma, nos traz assim uma nostalgia, e que nos obriga, de alguma forma, a viver o espaço com uma enorme intensidade. É contagiante este edifício. Este programa é patrocinado por Sim, e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Damos valor ao seu imóvel. Vamos lá.